Vocês vão almoçar no self-service da esquina? Posso comer as minhas calorias diárias com vocês? Se acostumar aqui, vocês vão ter que me ouvir! Nossa fala não falha, espanta, reaça, quer reação, então faça, pretos levanta, taça... Moço, tem alguma coisa errada comigo? O cara que trabalha no terceiro andar, aquele que tá ficando careca, ele sempre carrega um pente na maleta. É que eu tô estragando tudo, nem o Dr. Pimpolho quer saber de mim! Para isso não, pô, Jesus deve te achar da hora. Não, me ajuda, por favor! Moça! Filha, eu sou!